Aquilo que está além do ego é a consciência, o ser. No sono profundo, a mente está imersa e não destruída. Aquilo que imerge reaparece. Isso pode acontecer também na meditação. Mas a mente que é destruída não pode reaparecer. O alvo do yoga deve ser destruí-la e não afundar em laia, no desligamento temporário da mente. Na paz da meditação, laia segue, mas não é suficiente. Isso deve ser complementado por outras práticas para destruir a mente. Algumas pessoas entraram em samadhi com um pensamento superficial e depois de longos anos despertaram no rastro do mesmo pensamento. Entre mentes, gerações se passaram no mundo. Essas pessoas não destruíram sua mente. A destruição da mente é o reconhecimento dela como sendo não separada do ser. Mesmo agora, a mente não existe. Reconheça isso. Como você pode fazer isso se não nas atividades diárias? Elas continuam automaticamente. Saiba que a mente que promove essas atividades não é real, mas um fantasma proveniente do ser. É assim que a mente é destruída. O mestre, ao se referir à Bíblia, buscou o verso do Salmo 46, o qual leu com mais dois versículos de Eclesiastes que encontrou. Um homem da cidade de Massula perguntou ao mestre como realizar o ser. Todo mundo tem a experiência do ser, a cada momento de sua vida. Mas o ser não é realizado como se gostaria. Sim, a experiência atual é diferente do real. O que não é, é confundido com o que é. Como encontrar o ser? Não há investigação sobre o ser. A investigação só pode ser sobre o não-eu. A eliminação do não-eu é a única possível. O ser, sendo sempre auto-evidente, brilhará por si mesmo. O ser é chamado por diferentes nomes. Atma, Deus, Kundalini, Mantra, etc. Empregue qualquer um deles e o ser se manifestará. Deus é somente o ser. A Kundalini está agora aparecendo como a mente, sendo a mente. Quando a mente é rastreada até a sua fonte, ela é Kundalini. A repetição de mantras leva à eliminação de outros pensamentos e à concentração no mantra. O mantra finalmente se funde no ser e brilha como o ser. Por quanto tempo um guru é necessário para a autorealização? Deus, ao ser adorado, confere firmeza em devoção, que leva à rendição. Após o devoto se render, Deus mostra a sua misericórdia, manifestando-se como o guru. O guru, que é Deus, guia o devoto, dizendo que Deus está em você e que ele é o seu ser. Isso leva à introversão da mente e finalmente à realização. O esforço é necessário até o estado de realização. Então o ser deve tornar-se espontaneamente evidente. Do contrário, a felicidade não será completa. Até esse estado de espontaneidade, deve haver esforço de uma forma ou de outra. O nosso trabalho rotineiro não é compatível com esses esforços. Por que você acha que está ativo? Tome o exemplo grosseiro de sua chegada aqui. Você saiu de sua casa numa carroça, pegou o trem, desceu na estação de trem, entrou numa carroça lá e chegou nesse acha. Se alguém perguntar, você diz que viajou para cá todo o caminho, desde a sua cidade. Isso é verdade. Não é um fato que você permaneceu como você era e que houve movimento de veículos ao longo do caminho? Assim como esses movimentos são confundidos com os seus, as outras atividades também são. Elas não são suas, elas são as atividades de Deus. Essa ideia levará ao vazio da mente e o trabalho não será bem feito. Vá até esse vazio e me conte depois. Dizem que uma visita aos sábios ajuda na autorrealização. Sim, isso ajuda. A minha visita atual a você não vai causar isso? O que deve ser causado? A quem? Considere, investigue. De quem é essa dúvida? Se a origem for rastreada, a dúvida desaparecerá. Os animais parecem obedecer as suas próprias leis naturais, apesar de seu ambiente e mudanças. Enquanto o homem despreza a lei social e não está vinculado por nenhum sistema definido. Ele parece estar se degenerando enquanto os animais estão estáveis. Não é assim? Os espanichades e as escrituras dizem que os seres humanos são só animais, a menos que sejam seres realizados. Possivelmente eles são piores também. Um discípulo muito dedicado e simples perdeu seu único filho, uma criança de três anos. No dia seguinte ele chegou ao ashram com sua família. O mestre falou se referindo a eles. O treinamento da mente ajuda a suportar as aflições e a perda com coragem. Mas a perda de um filho é considerada a pior das tristezas. O sofrimento existe apenas enquanto alguém se considera como de uma forma definida. Se a forma for transcendida, se saberá que o único ser é eterno. Não há morte nem nascimento. O que nasce é apenas o corpo. O corpo é a criação do ego. Mas o ego não é percebido sem o corpo. Ele é sempre identificado com o corpo. É o pensamento que importa. Que o homem sensato considere se ele conhecesse o corpo no sono profundo. Por que ele o sente no estado de vigília? Mas embora o corpo não fosse sentido no sono, o ser não existia então? Como ele era no sono profundo? Como ele é quando desperto? Qual é a diferença? O ego surge e isso é vigília. Simultaneamente surgem pensamentos. Que ele descubra de quem são os pensamentos. De onde eles surgem? Eles devem surgir do ser consciente? Percebê-lo, mesmo vagamente, ajuda na extinção do ego. Posteriormente, a realização da única existência infinita torna-se possível. Nesse estado, não existem outros indivíduos além da existência eterna. Portanto, não há pensamento de morte ou lamento. Se um homem considera que ele nasceu, ele não pode evitar o medo da morte. Que ele descubra se ele nasceu ou se o ser tem algum nascimento. Ele descobrirá que o ser sempre existe. Que o corpo que nasce dissolve-se em pensamento. E que o surgimento do pensamento é a raiz de todo dano. Descubra de onde os pensamentos emergem. Então você permanecerá no ser interno. Sempre presente e será livre da ideia de nascimento e do medo da morte. Um discípulo perguntou como fazer isso. Os pensamentos são apenas vásanas. São predisposições acumuladas em inúmeros nascimentos anteriores. A aniquilação delas é o objetivo. O estado livre de vásanas é o estado primordial. E o eterno estado de pureza. Ainda não está claro. Todo mundo está ciente do ser eterno. Você vê tantos morrendo, mas ainda assim acredita ser eterno. Porque essa é a verdade. De forma involuntária, a verdade natural se afirma. O homem é enganado pela mistura do ser consciente com o corpo insensível. Essa ilusão deve terminar. Como ela acabará? O que nasceu deve morrer. A ilusão é apenas concomitante com o ego. Ele se ergue e cai. Mas a realidade nunca se ergue nem cai. Ela permanece eterna. É isso que o mestre diz. O discípulo ouve, pensa sobre as palavras e realiza o ser. O ser sempre presente não precisa de esforços para ser realizado. A realização está sempre lá. Só a ilusão deve ser removida. Alguns dizem que a palavra da boca do mestre a remove instantaneamente. Outros dizem que a meditação é necessária para a realização. Ambos estão certos. Apenas os pontos de vista diferem. A concentração é necessária? Os espanishades dizem que até mesmo a terra está em concentração eterna. Como a ação ajuda? Ela não aumentará a já pesada carga a ser removida? A ação feita de forma altruísta purifica a mente e ajuda a fixá-la em meditação. E se alguém meditar incessantemente, sem agir? Tente e veja. As tendências da mente não permitirão que você faça isso. Diana vem apenas passo a passo com o enfraquecimento gradual das vásanas pela graça do mestre. A indagação, quem sou eu? Ajudará o homem a acalmar a mente? Sim, bem assim. A indagação, quem sou eu, volta a mente para dentro e a torna calma. A adoração me ajudará a atingir a iluminação? Certamente ajudará. O passana ajuda a concentração da mente. Então, a mente fica livre de outros pensamentos e repleta da forma meditada. A mente torna-se aquilo e, portanto, bastante pura. Então, pense, quem é o adorador? A resposta é eu, ou seja, o ser. Então, o ser, enfim, é alcançado. A dificuldade atual é que o homem pensa que ele é o fazedor, mas esse é um erro. É o poder superior que faz tudo e o homem é apenas uma ferramenta. Se ele aceita essa posição, ele fica livre de incômodos. Do contrário, ele os atrai. Tome como exemplo a figura da torre do templo, onde ela é feita para dar a impressão de suportar o peso da torre nos ombros. Sua postura e aparência são um retrato de grande esforço, enquanto carrega a carga muito pesada da torre. Mas pense, a torre é construída sobre a terra e se apoia em suas fundações. A figura, como Atlas, sustentando a terra, é uma parte da torre, mas é feita para aparecer como se suportasse a torre. Não é engraçado? Assim é o homem que assume o senso de fazedor. Fala-se que na prática existe a dualidade, mas no fim existe a unidade. Como é isso? Algumas pessoas pensam que se deve começar a prática com a ideia dualista. Isso se refere a elas. Elas dizem que há Deus, que o homem deve adorar e meditar, e que finalmente a alma se funde em Deus. Outros dizem que o ser supremo e a alma estão sempre separados e nunca se fundem um ao outro. Seja como for no fim, não vamos nos preocupar com isso agora. Todos concordam que a alma é, que o homem descubra a alma, isto é, seu ser. Então haverá tempo para descobrir se o ser deve emergir no supremo, é parte dele ou permanece diferente dele. Não vamos antecipar a conclusão. Mantenha a mente aberta. Mergulhe dentro e encontre o ser. A própria verdade vai se revelar para você. Por que você deve determinar de antemão se a finalidade é a unidade absoluta, a unidade qualificada ou a dualidade? Não há sentido nisso. A averiguação é agora feita pela lógica e pelo intelecto. O intelecto deriva a luz do ser, o poder superior. Como a luz refletida e parcial do intelecto pode conjecturar a luz inteira e original? O intelecto não pode alcançar o ser. Como ele pode averiguar sua natureza? Dizem que as escrituras estudadas tão escrupulosamente nas fases iniciais são, no final das contas, inúteis. Em qual fase elas se tornam inúteis? Quando a essência delas é realizada. As escrituras são úteis para indicar a existência do poder superior, o ser, e a maneira de alcançá-lo. A essência delas é essa apenas. Quando isso é assimilado, o resto é inútil, mas elas são volumosas, adaptadas ao desenvolvimento do buscador. Alguém que sobe uma escada julga as regiões pelas quais passou como apenas degraus para o patamar superior. Quando a meta é alcançada, só resta ela, e todo o resto torna-se inútil. É assim que as escrituras se tornam inúteis. Nós lemos demais. Nós recordamos tudo o que lemos, mas esquecemos o essencial? O essencial se infiltra na mente e o resto é esquecido. Assim é com as escrituras. O fato é que o homem se considera limitado, e aí surge o problema. Essa ideia está errada. Ele pode ver por si mesmo. No sono não havia mundo nem ego, nem eu limitado, e nenhum problema. Algo acorda desse estado feliz e diz eu. Para esse ego, o mundo aparece. Sendo uma partícula no mundo, ele quer mais, e entra em dificuldades. quão feliz ele era antes do surgimento do ego. Só o surgimento do ego é a causa do problema atual. Que ele rastreie o ego até a sua fonte, e ele alcançará aquele estado feliz, indiferenciado, que é o sono sem sono. O ser permanece sempre o mesmo, aqui e agora. Não há mais nada a ganhar. Porque as limitações foram assumidas erroneamente aqui, há a necessidade de transcendê-las. É como os dez tolos ignorantes que cruzaram o rio, e chegando a outra margem, contaram-se como apenas nove. Eles ficaram ansiosos e aflitos pela perda do décimo homem. Um viajante, ao averiguar a causa de sua aflição, os contou a todos, e verificou que eles eram dez. Mas cada um deles havia contado os outros, deixando-a si mesmo de fora. O viajante tocou em cada um, em sucessão, dizendo-lhes para contar os toques. Eles contaram dez, e ficaram satisfeitos. A moral é que o décimo homem não foi recebido de novo. Ele estava lá durante todo o tempo, mas a ignorância causou angústia a todos eles. No outro exemplo, uma mulher usava um colar em volta do pescoço, mas se esqueceu disso. Ela começou a procurá-lo. Uma amiga dela, descobrindo que ela estava procurando, apontou o colar ao redor de seu pescoço. Ela o sentiu com as mãos, e ficou feliz. Ela obteve o colar de novo. Aqui, novamente, a ignorância causou dor, e o conhecimento causou felicidade. Similarmente, também com o homem e o ser. Não há nada a ser obtido novamente. A ignorância do ser é a causa da miséria atual. O conhecimento do ser provoca felicidade. Além disso, se alguma coisa deve ser obtida de novo, isso implica a sua ausência anterior. O que permaneceu uma vez ausente pode desaparecer novamente. Então não haveria permanência na salvação. A salvação é permanente porque o ser é aqui e agora e eterno. Assim, os esforços do homem são dirigidos para a remoção da ignorância. A sabedoria parece surgir, embora ela seja natural e sempre presente. O visitante, enquanto se despedia, saudou o mestre e disse dizem que a vítima na boca do tigre se foi para sempre. A referência é uma passagem no texto Quem Sou Eu? onde se afirma que um discípulo nunca pode voltar ao mundo depois que ele caiu no campo do olhar benevolente do guru. Tão certamente quanto a presa nas mandíbulas do tigre não pode escapar. A notícia da morte de alguém foi trazida para Sri Bhagavan. Ele disse Bom, os mortos são realmente felizes. Eles se livraram do incômodo, o corpo. O homem morto não se aflige. Os sobreviventes sofrem pelo homem que está morto. Os homens temem dormir. Pelo contrário, o sono é procurado. E ao acordar, cada homem diz que dormiu felizmente. Prepara-se a cama para o sono profundo. O sono é morte temporária. A morte é sono mais longo. Se o homem morre enquanto ainda vivo, ele não precisa se afligir pela morte dos outros. A existência de alguém é evidente com ou sem o corpo, como na vigília, sonho e sono. Então, por que alguém desejaria a continuação dos brilhões corporais? que o homem descubra o seu eterno ser e seja imortal e feliz. O homem deve seus movimentos a outro poder, enquanto ele pensa que ele próprio faz tudo. Assim como um homem com uma perna só que blefa, dizendo que se fosse ajudado a ficar de pé, lutaria e afugentaria o inimigo. A ação é impulsionada